Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje nós vamos falar sobre cortinas. Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto e eu quero fazer um vídeo bem completo para vocês. Lá no Instagram eu deixei um box de perguntas, muita gente mandou dúvidas e eu selecionei as que mais apareceram para poder responder para vocês nesse vídeo. Então a gente vai começar com a dúvida da Jane, que ela pergunta o que é melhor, cortinas ou persianas? E eu digo para vocês que essa escolha entre cortinas e persianas tem a ver com sensação e tem a ver com espaço. Então a gente vai começar falando de espaço. Você tem que pensar que tamanho é o espaço que você vai decorar. Porque eu aqui em casa, logo que eu casei, queria uma cortina bem volumosa, bem linda para a minha sala e logo que ela foi instalada, eu vi ela de lado, porque eu entro assim, enxergo ela de lado e percebi quanto de espaço eu tinha perdido. Me arrependi, tanto que hoje em dia na minha sala eu tenho persiana. Então é assim, enquanto a persiana vai ocupar de 4 a 10 centímetros do teu espaço, uma cortina volumosa vai ocupar de 20 a 25 centímetros. Então em ambientes reduzidos, esse espaço que você perde com a cortina volumosa é precioso e você tem que fazer essa avaliação. Segundo ponto é você avaliar que sensação você quer ter nesse teu ambiente. Se você gosta de ambientes mais clean, mais fresco, a persiana é o ideal. Mas se você gosta de um ambiente mais aconchegante, mais sofisticado, o ideal mesmo são as cortinas de tecido. Mas ainda, se você não é nada clean, que é um ambiente bem aconchegante, mas tem pouco espaço, você pode usar na janela uma persiana e aí por cima fazer uma cortina de um tecido bem levinho, que pode até fechar inteira ou pode ficar só caída nos laterais para dar acabamento. Ou ainda, você pode usar uma persiana romana, que é persiana, ocupa pouco espaço, mas como ela tem um aspecto de tecido, ela dá um visual mais aconchegante, dá uma sensação mais aconchegante. A Leia perguntou qual o melhor tecido para cortinas. E aí você tem que se perguntar qual o seu objetivo com essa cortina. Você quer colocar uma cortina porque de repente a janela pega muito sol e está estragando seus móveis? Ou ainda você quer bloquear a luz em algumas situações? Ou quando você vai assistir TV ou quando está dormindo? Ou ainda você só quer privacidade? Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é essa. O que eu quero com essa cortina? Por que eu estou colocando a cortina nesse ambiente? Então se você só quer uma cortina para proteger do sol, a minha dica é você escolher um tecido mais grosso, que não seja colorido, porque se é uma janela que bate bastante sol, provavelmente ele vai desbotar, então o ideal são tecidos mais claros e mais encorpado. Mas se você precisa de uma cortina que bloqueie a luz, o ideal é que você já escolha uma persiana ou um tecido para cortina que tenha blackout. Várias persianas já vêm com blackout e hoje em dia também já existem tecidos, que de um lado ele é muito bonito, é como um tecido normal, mas por trás ele já tem uma proteção que bloqueia a luz. Agora se você só quer privacidade, você pode escolher qualquer tipo de persiana ou uma cortina bem fininha de um voal, existem vários tipos, um mais lindo que o outro. Agora só uma observação, se você não tem sol estragando seus móveis, não precisa bloquear a luz e não tem problema com privacidade, pense se você realmente precisa de uma cortina. Eu digo isso porque a gente segue tantos padrões, janela tem que ter cortina. Mas será? Às vezes a gente esconde uma paisagem muito bonita sem necessidade. Mas vamos voltar às dúvidas e agora a gente vai à campeã de perguntas sobre tamanho. Então a Má perguntou, uma janela pequena tem que ter cortina até o chão ou ela pode terminar um pouco abaixo? Bom, eu vou falar para vocês a regra e vou falar para vocês a minha opinião. A regra é que se tiver um móvel embaixo, a cortina até pode ser curta. Mas se não tiver nada embaixo da janela, o ideal é que ela vá até o chão, ficando rente ao chão. E se vocês preferirem modelos mais curtos, o ideal é usar persianas, que aí sim elas podem ficar mais do tamanho da janela, passando ali de 10 a 15 centímetros. Agora, por que quem trabalha com decoração não gosta de cortina curta e defende que não deve ser usada? Porque às vezes a pessoa usa um blackout, um forro, um tecido mais fino e fica todo aquele volume na metade da parede que fica dando a sensação que a parede está usando ali uma saia rodada curta. Fica estranho mesmo, eu mesma concordo. Agora, eu não sou tão radical. Eu acho que se você colocar uma cortina bem fininha, da mesma cor da parede, bem discreta, eu não vejo problema. A Lorena perguntou, a cortina tem que ser instalada rente ao teto ou pode ser mais perto da janela? A cortina pode ser instalada rente ao teto, principalmente se você estiver usando trilho ou se você quiser dar a sensação de um pé direito mais alto. Se você estiver usando varão, você pode calcular entre a parte de cima da janela, o teto e essa medida você vai dividir no meio e ali é a altura ideal para você instalar o seu varão. A Francine perguntou, fico na dúvida se ela precisa cobrir só a parte da janela ou se estender para a parede toda. Francine, se você tiver a janela, depois desse espaço da janela, você precisa ter mais 20 centímetros de cortina, que é o ideal para não vazar a luz. Depois desses 20 centímetros, se sobrar uma parede bem pequenininha, o ideal é que você estenda a cortina até o final. Agora, se depois desses 20 centímetros sobrar ali mais um metro, eu deixaria a parede aparecendo, porque vai dar a sensação de que você tem um ambiente mais amplo. A dúvida da Cláudia é, qual o melhor cor de cortina devemos usar para deixar a sua casa bela e elegante? Cláudia, eu sou fã de cortinas de cor neutra. Por quê? Se você colocar uma cortina colorida, ela com o tempo ali e sol vai desbotar e aí vai ficar feia, você vai ter que trocar. Se você colocar uma cortina estampada, você vai criar como se fosse uma grande tela estampada na sua sala, que com o tempo também você vai acabar enjoando. E se você colocar cortinas de tons neutros e claras, elas vão se manter por muito tempo, você pode ir trocando a decoração e você não vai perder a cortina. Então, eu acho que cor e estampa, na minha opinião, ficam melhores a linha almofadas ou de repente no puff, em detalhes que com o tempo você pode trocar e assim sua decoração vai durar por mais tempo, você vai economizar. A Luciene perguntou qual é a ideal para a cozinha. Eu acho que tanto para a cozinha, quanto para banheiro, quanto para lavanderia, que são ambientes úmidos. Se você for colocar uma cortina de tecido, ela vai absorver a umidade, pode mofar. Então, o ideal é a tela solar, que é uma persiana, é uma persiana rolô, tipo tela solar. Ela ocupa pouco espaço quando desce, ela é uma telinha assim furadinha e é de fácil limpeza, você pode passar um pano, ou mesmo tirar e lavar ela no chão. E antes de falar para vocês, eu perguntei para a minha mãe, porque ela tem várias na casa dela e ela me disse que adora. Inclusive, ela comentou comigo que a da cozinha já tem 10 anos e está perfeita. Ainda falando em tela solar, a Grace perguntou entre a sala e sacada tem uma porta, qual cortina ideal? E a minha dica para você, Grace, também é essa tela solar. Inclusive, porque minha mãe mandou uma foto de um ambiente que ela tem uma porta que dá para uma varanda e ela colocou a tela solar dividida em três partes. Então, quando ela quer abrir só a parte do meio, ela sobe só aquela parte do meio e fica muito bom. E ainda, nesse mesmo assunto, a Juju perguntou, é verdade que com a tela solar você vê o lado de fora, mas quem está fora não te vê? E aí eu perguntei mais uma vez para a minha mãe e ela mandou a foto. Então, olha só a imagem. Ela mandou de dentro que você vê fora, mas fora realmente você não vê dentro. Durante o dia. Eu não sei dizer, Juju, à noite, porque às vezes à noite quando dentro está aceso e fora está escuro, às vezes aparece, mas durante o dia realmente não aparece. As próximas três perguntas são sobre limpeza. A Bruna pergunta, como desamassar a cortina depois de lavar? Daí ela coloca entre parênteses, tecido que não pode passar a ferro. Bruna, uma dica super antiga, mas que eu uso aqui em casa, é você lavar a cortina e na hora de pendurar, você já pendura no local. Então, você já pendura ela ali na tua janela, deixa a janela aberta. Se for um dia úmido, pode colocar ventilador perto e ela vai secar pendurada. Com isso, a chance dela ficar mais lisa, sem amassado, é grande. A pergunta da Luana é como lavar as cortinas que têm tecido delicado. Mesmo tecido delicado, existem vários tipos. Então, a minha dica para vocês é quando vocês compram uma cortina pronta, olhar na embalagem, olhar na etiqueta, como que essa cortina deve ser lavada. Assim como a gente faz com roupa, na roupa a etiqueta vem ali com as orientações. Se você comprar a cortina com um profissional, com uma loja que vai fazer sob medida, pergunta também, esse tecido que eu estou comprando, como pode ser lavado? E aí, esses profissionais é que vão dar orientação. Porque se de repente eu falo aqui para vocês um geral, mas aquele tecido tem uma característica diferente, você pode estragar o tecido. A Ribes Chmenes perguntou, gostaria de saber se tem como limpar persiana em casa. Tem sim, você pode limpar daquele jeito simples, que é passando um paninho, virando ela de um lado, passando um paninho, virando do outro, passando um paninho para cima. Ou se você quiser lavar, você pode tirar ela, colocar no chão e lavar ali com mangueira, água e sabão. Inclusive, quando a persiana não é muito grande, eu coloco dentro do meu box e lavo ali no meu box com uma esponjinha daquelas tipo de louça e detergente e fica limpinha. Essas foram as dúvidas que mais apareceram. Se você gostou desse vídeo, eu convido para se inscrever no canal, aqui a gente fala sobre casa, decoração, organização, faça você mesmo. E muito obrigado por vocês terem assistido, eu espero que tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto